Entre os meus 19 e 22 anos eu estava em casa em depressão. Quando eu conheci a bosta adaptada aos 22 anos, a minha vida foi transformada. Meus sonhos me reviveram, que eu tinha o sonho de representar o Brasil na Olimpíada, que dos 14 até os 19 anos eu fiz na natação olímpica e não consegui. Através da bosta adaptada eu consegui na Paralimpíada realizar o meu sonho. A mensagem para todos os brasileiros com deficiência ou não é, saiam de suas casas, venham praticar o esporte, no nosso caso o Paralimpíada, que os seus sonhos vão ser realizados assim como o meu está sendo. Brasil!